Representantes do Ministério Público, CETEBEL, FIEPA e sindicatos reuniram-se com o juiz Marco Antônio Castelo Branco no Fórum Cível de Belém. Ocasião em que discutiram sobre a liminar de janeiro do ano passado. A decisão judicial proibia o tráfego de veículos articulados com mais de 14 metros em 13 vias nos horários de 6 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Foram resolvidas várias pendências para homologação do acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura de Belém. Significa a criação de corredores exclusivos de tráfego para esses veículos e significa também a proibição em 13 vias de acesso a caminhões com carga superior a 5.500 kg. O presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Pará diz que mais de 5 mil multas foram aplicadas. Para ele ainda falta estacionamento para os caminhoneiros. O município não tem infraestrutura suficiente para atender a categoria e foram penalizados sem a devida orientação, sem a placa de sinalização. Então o caminhoneiro nunca tinha uma certeza se ele estava sendo multado ou não. Os agentes de entanto simplesmente vinham, notificavam e iam embora. Quase 90% da carga que entra na cidade seria da FIEPA. Tanto o assessor jurídico da federação como o diretor da CETEBEL estão satisfeitos com o acordo. Nós esperamos que o setor público continue com os investimentos na cidade, porque nós estamos tratando aqui de uma solução para esse momento. Se nada for feito em termos de infraestrutura, logo logo nós teremos que voltar a essa discussão. Durante o período de fixação das placas de sinalização, a CETEBEL não aplicará a multa por tráfego em local proibido. Mas os agentes da companhia vão continuar nas ruas para orientar os motoristas e dar sequência ao trabalho de reeducação no trânsito. A gente queria esse acordo com o Ministério Público, Justiça e com o setor produtivo.